Fala cartoleiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do AllSport, mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez para a rodada de número 17. Se você não sabe ainda, uma breve explicação do que você vai encontrar aqui. Várias indicações de jogadores por posição, com seu preço mínimo para valorizar, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Indicações de jogadores extras, capitães e, é claro, um time base escalado no final, seleção CFD, para você se espelhar e militar junto com a gente. Então, sem mais delongas, bora para o que interessa, bora para a intro, bora para o vídeo. Vamos começar com os goleiros, sendo o primeiro deles, Gabriel Chapecó, do Grêmio, dentro de casa, recebendo o Bahia, custando 4,28. Chapecó é o segundo goleiro com mais bolas defendidas no Brasileirão, 79%. Boa média de 3,7 defesas por partida. Boa média também de 7 pontos no Cartola, atuando como mandante. E Bahia é o time que mais cedeu pontos para goleiros nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 2 pontos. João Paulo, do Santos, dentro de casa, recebeu no Internacional, custando 6,08. Vive grande fase pelo Peixe, nos últimos 11 jogos, João Paulo sofreu 9 gols, mas realizou 36 defesas. Com isso, defendeu 80% das bolas que vieram em sua direção, um ótimo índice. Apesar da melhor ofensiva do Internacional, João Paulo tem boa média de 5,88 em casa. E nos 4 jogos que disputou na Vila Belmiro, o goleiro passou dos 7 pontos em 3 deles. Mínimo para valorizar, 6,10. Agora, Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, dentro de casa, recebendo a Chape, custando 18,23. Fernando Miguel tem média de 3 defesas por jogo no Brasileiro, obtendo 7 SGs em 14 jogos válidos para o Cartola. Chapecó é o quarto time que mais cedeu pontos para goleiros nas últimas 5 rodadas. E, além disso, o time possui o quinto pior ataque no torneio, com apenas 13 gols em 16 jogos. Mínimo para valorizar, 8,70. Laterais? Isla, do Flamengo, visitando o Ceará, custando 11,92. Boa média de 5,66 no torneio, com 3 assistências e 3 SGs em 7 partidas disputadas. São 15 desarmes nesse período também. O Ceará não marcou gols em 2 dos últimos 4 jogos na temporada. Ele foi poupado no último jogo contra o Olympia, enquanto o Felipe Luiz não foi. Então, por isso, a gente escolheu o Isla, porque vai que o Felipe seja poupado nesse confronto. Mínimo para valorizar, 8,90. Sempre importante lembrar, cartoleiro, já que estou falando de poupados ou não aqui, jogadores indicados no vídeo, no momento que ele está sendo gravado, no momento que o roteiro foi produzido, estão com status de provável, tá? Mas você viu que no vídeo da semana passada, alguns jogadores indicados ficaram de fora. Teve até algum comentário falando, ah, indicou um monte de cara aí que não vai jogar. Então, não tem como a gente ser evidente e ter bola de cristal, máquina do tempo, tá? Em vez em quando, pode acontecer de no momento que você está assistindo o vídeo, ter algum jogador que você está vendo e falar, ué, mas está indicando esse cara, esse cara já viu a notícia dele de que ele não vai jogar. Pode ter saído já essa notícia. Então, para você se prevenir com isso e ter tudo atualizado na palma da sua mão, é muito simples. É só seguir Cartola FC Dicas ou CFD Dicas de Cartola no YouTube. Instagram, CFD Oficial, Twitter, CFD Underline Oficial. E o meu perfil pessoal, cegafilho, underline, Twitter e Instagram. Lá no Instagram, você tira suas dúvidas comigo. Inclusive, me mandaram uma direct que eu respondo todo mundo, tá? Fazendo isso, você tem as notícias em primeira mão e você acompanha todas as atualizações, tá? Mas fica tranquilo, que 90% dos jogadores indicados aqui sempre vão estar prováveis e às vezes até 100%. São algumas situações apenas de algumas rodadas ou outras que alguns indicados aqui acabam ficando de fora. Vamos lá de Marcos Rocha do Palmeiras dentro de casa recebendo o Cuiabá custando 8,70. Em seus dois últimos confrontos feitos no Brasileiro, Marcos Rocha teve 6,6 e 8,3, saindo com SG nessas duas vezes. Em casa, ele disputou 5 jogos e fez 19 desarmes, média de 4 por jogo atuando no Alisson Parque. Segunda maior média de desarmes, 3,3 entre laterais no Cartola FC 2021. Menino para valorizar, 6 pontos. Agora, Nathanael do Atlético Goianiense custando 14,13. Boa média de 6,15 como mandante e já obteve 6 SG em 13 jogos disputados e válidos para o Cartola. É bem participativo ofensivamente, sendo que mesmo como lateral, Nathanael já finalizou 17 vezes. Deu 3 assistências também no campeonato. Chape é o segundo time que mais seguiu pontos para laterais nas últimas 5 rodadas. E o Arnaldo é uma boa alternativa barata para quem quiser gastar menos, tá? Fica aqui uma indicação bem legal do Arnaldo, que ele está atuando até mais avançado do que o Nathanael. E pelo lado direito do Atlético Goianiense, que é o lado fraco da Chape, pelo lado esquerdo. E eu, na minha humilde opinião, acho o Arnaldo ainda melhor do que o Nathanael. Nosso roteirista João colocou o Nathanael achando ele melhor do que o Arnaldo. Mas são duas ótimas opções. Difícil dizer qual de fato vai melhor, mas eu estou de Arnaldo, hein? Mínimo para valorizar, 4,90. Agora zagueiros, Gustavo Gomes do Palmeiras custando 10,68. Saiu com SG em 4 dos últimos 7 jogos disputados na temporada atual. No Brasileirão são 4 SGs em 8 confrontos. Só levou o amarelo no período. E o Cuiabá não fez gols em 4 dos últimos 7 jogos que ele fez como visitante no Brasileirão. Mínimo para valorizar, 1,80. Agora Pedro Jeromel do Grêmio custando 6,96. Jeromito tem média de 2 desarmes por jogo no Cartola. E o Bahia é o segundo time que mais cendeu pontos para zagueiros nas últimas 5 rodadas. Além disso, o time baiano não marcou gols em 5 dos últimos 8 jogos da temporada com 6 derrotas no período. Mínimo para valorizar, menos 1 ponto. Agora Nathan Silva do Atlético Mineiro visitando o Fluminense custando 9,14. Desde o seu retorno ao Atlético, Nathan jogou 11 jogos. 8 deles, o Galo saiu sem ser vazado, 73%. Além disso, o time só sofreu 3 gols. O desempenho defensivo dele e do time do Cuca tem sido espetacular. Fluminense é o segundo time, que na verdade é o time que mais cendeu pontos para zagueiros nas últimas 5 rodadas. É o primeiro time. Nathan Silva é o segundo zagueiro aqui, sim segundo, que mais vezes passou dos 4 pontos em 69% dos jogos. Os SGs do Atlético têm ajudado ele. Mínimo para valorizar, 7,60. Meio campistas agora, Rascaeta do Flamengo sendo 14,10. 9 gols e 12 assistência pelo Flamengo na temporada 2021, em 26 partidas. Nos últimos 9 jogos feitos, ele participou com gols e assistência em 8. Sensacional. Rascaeta é o meia com melhor razão, desarme barra falta cometida. 3,4. Em 7 jogos, foram 17 desarmes com apenas 5 faltas. Média muito boa, de 7,55. É o jogador que mais passou dos 4 pontos mais vezes no game, 87% das partidas. É o líder em participações diretas em gols entre os estrangeiros na temporada 2021 do futebol brasileiro, sendo o segundo meia que mais teve envolvimentos diretos. E Ceará é o terceiro time que mais cedeu pontos para meias nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 7,40. Agora Ederson do Fortaleza, visitando Juventude, custando 13,24. É o segundo jogador que mais teve desarme, 51, e o terceiro que mais sofreu falta, as 38. Contou demais, principalmente com esses scouts. Maior média básica do game, com 4,79 de média. Isso significa que ele é o jogador que menos precisa de scout decisivo para pontuar. E mesmo sendo volante, já finalizou 26 vezes no campeonato, além de um gol e 4 assistências em 15 jogos. Mínimo para valorizar, 4,80. Rafael Veiga, do Palmeiras, custando 12,67. É o artilheiro do Verdão na temporada atual, com 10 gols marcados. O Amé de 6,16 como mandante. Em 8 jogos no Allianz, Veiga fez 3 gols e deu uma assistência. Mínimo para valorizar, 1,60. Agora Teranzi, do Atlético Paranaense, dedicado a receber no Corinthians, custando 10,78. Teranzi chegou com tudo no furacão e já participou de 11 gols, com 6 gols e 5 assistências em 22 jogos, sendo apenas 14 como titular. Na Arena da Baixada, David Teranzi tem média incrível de 8,93. São 3 gols e 4 assistências em 7 partidas. Só não teve envolvimento direto em gol em um único jogo. Mínimo para valorizar, 2,10. Agora atacantes, Gabriel Barbosa, no Flamengo, custando 17 cartoletas. Gabigol é o alado de Hulk, jogador com mais participações em gols na temporada 2021, são 29. Ele também é o artilheiro do país, com 24 gols. Foram apenas 2 jogos como visitantes no Brasileirão, mas Gabigol fez 3 gols e deu uma assistência neles. Gabigol também marcou 4 gols nos últimos 2 jogos que fez, ambos contra a Olímpia. Vive uma grande fase na temporada. Mínimo para valorizar, menos 1 ponto. Agora Dudu, do Palmeiras, custando 10,37. Olha Dudu sendo indicado aqui, ele está voltando a ser um Dudu que conhecemos. Caso o jogo contra o São Paulo pela Libertadores fosse válido para o Cartola, ele teria feito 12,2, com direito a 5 faltas sofridas além do gol. Pelo Palmeiras, desde 2017, Dudu fez 45 gols e deu 48 assistências em 191 jogos. Com 442 passos para finalizações do período, Dudu tem em média 2,4 passos para finalização por jogo, ou seja, sempre serve seus companheiros para proporcionar assistências. Mínimo para valorizar, 2,70. Vocês sabem, Dudu é um grande jogador para a Cartola, de várias outras temporadas, está voltando a boa forma, então é uma ótima opção para rodar. Hulk, do Atlético Mineiro, custando 21,26. Amigo é o lado de Hulk, jogador com mais participações em gols, ele também é o centroavante com mais assistências, são 11 no país. Ótima média de 7,78 como visitante, sendo que imitou dos últimos dois jogos feitos longe do Mineirão. 14,4 contra o Corinthians e 9,8 contra o Juventude. No torneio, são 15 jogos com 7 gols e 5 assistências. Já sofreu 40 faltas, seu primeiro jogador do campeonato no quesito, além de 35 finalizações. O bicho está esmagando, né? Mínimo para valorizar, 4,60. Agora Arthur, do Red Bull Bragantino, visitando a América Mineiro, custando 15,27. Vive grande temporada pelo Braga, lidera participações em gols com 20, assistências com 10 e chutes certos 28 e ao segundo em gols com 10 também. Tem 5 gols e 3 assistências em 14 jogos no Brasileirão, além disso finalizou 31 vezes e teve 20 faltas sofridas no período. A América Mineiro vive um momento difícil e só venceu um jogo nos últimos 7 do Brasileiro. Mínimo para valorizar, 3,50. Agora indicações de técnicos. O Sabel Ferreira, do Palmeiras, custando 11,59 e 2,40 para valorizar. Luiz Felipe Scolari, do Grêmio, custando 7,40 e 2,20 para valorizar. E o Andoji Poda, do Fortaleza, custando 10,04 e 1,90 para valorizar. Capitães, Gabigol do Flamengo, Arrascaeta também e Hulk do Atlético Mineiro são 3 ótimas opções para a rodada. Jogadores extras, goleiro Everton, do Palmeiras, custando 14,94 e 1,90 para valorizar. Lateral Felipe Luiz, do Flamengo, custando 8,69 e 6,50 para valorizar. Zagueiro Kahneman, do Grêmio, custando 8,34 e 4,90 para valorizar. Meia Zé Rafael, do Palmeiras, custando 5,22 e 1,30 para valorizar. E atacante Borra, do Grêmio, custando 8,67 e 1,50 para valorizar. Nosso time para a rodada 17 está escalado, está aí na telinha, o Seleção CFD com Clayton, Arnaldo, Marcos Rocha, Renan e Jeromel, Arrascaeta, Ederson, Veiga, Dudu, Gabigol, Hulk e o Felipão. Preço 134,59, pontuação na última de 47,21 e pontuação total de 981,10. É isso, cartoleiro, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho. Se estiver vendo pelo Facebook, compartilhe a publicação, deixe uma reação que ajuda demais. E eu te vejo numa próxima, aquele forte abraço e tamo junto!